Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para vocês como mexer na temperatura de impressão da impressora térmica Zebra. Você tem que ter instalado no seu computador o Zebra Setup Utilities. Eu já gravei um vídeo mostrando como que instala ele, vou deixar aqui no card. Você entra nele, nessa tela você pode dar Cancel, e então clica aqui em Configurações da Impressora. Pode dar Next nessa primeira tela aqui. E é em Darkness que você vai mexer na temperatura. Na versão portuguesa, se eu não me engano, é escurecimento. A temperatura tem que ser alterada de acordo com o material da etiqueta que você usa e também com o Ribbon, mas tome cuidado para não aumentar demais porque isso diminui a vida útil da impressora. Vamos supor aqui que eu queira deixar em 22. Depois é só clicar em Finish. Lembrando que quando você muda a temperatura de impressão, você deve recalibrar a sua impressora. Eu já gravei um vídeo mostrando como que faz isso, vou deixar aqui no card também. E quando precisar de etiquetas, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar aqui um link na descrição. Obrigado.